O que faz ser o melhor? O outro bonito aqui me chamou Maria, ela desmaiou. Me dá um parabénsinho? Não, isso não me faz melhor. Me dá um parabéns? Só me dá um parabéns? Ele riu, eu de puta riu. Só me dá um parabéns ou não? Não, gente, a... Me dá um parabéns? Acordou. Bicho, eu te dou parabéns que eu não paro a bunda, você parou a bunda, não. Vamos lá, ele parou a bunda. Aí ele começou a rir, isso me faz, é bem. Só me dá um parabéns, cara, aí. Que mentira! Ele riu, ele riu. Ele riu, ele riu. Ele riu, ele riu. Ele riu, ele riu. Faleando, fake news, ele não riu e nem falou isso, não faz bem. Só quero parabéns, amizade, colegada. E ele não quer me dar parabéns, eu tô muito revoltado. Vai, caralho. Só quero motivo de ele não querer me dar parabéns. Cara, amanhã, Gomes vai acordar com uma vassana no cu. Amizade tá puta, mano. Amizade tá roda e puta. Me dá um parabéns mesmo. Eu só quero parabéns, colegada. Tipo, é pedido mais. Bicho que odio, tá ligado? É o Isaac que tá fazendo stories no Instagram, tá tipo, caralho. Já tá ligado.